Salmo capítulo 41 Bem-aventurado o que acorde ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege e lhe preserva a vida. Fala-o feliz na terra. Não o entrega à descrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. — Disse eu, compadece-te de mim, Senhor. Sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá e lhe perecerá o nome? Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias. Em saindo, é disso que fala. De mim rosnam a uma todos os que me odeiam. Engendram males contra mim, dizendo Peste maligna deu nele e caiu de cama. Já não há de levantar-se. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me, para que eu lhes pague segundo merecem. Com isto conheço que tu te agrades de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões a tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. Amém.